Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Uma notícia boa por aqui, o Egito, um país muçulmano, legalizou cerca de 74 igrejas e locais de culto para as minorias cristãs. Com isso, chega-se a um total de 1.568 edificações eclesiais, de um total de 5.540 solicitações feitas ao governo egípcio no âmbito da Lei de Construção de Lugares de Culto, de Liberdade de Culto aos Cristãos, de agosto de 2016. Essa lei, aliás, foi estabelecida pelo presidente Abdel Fattah, dando liberdade de culto aos católicos, às minorias cristãs, enfim. No passado, as permissões para a construção ou renovação para uma igreja continuar funcionando no Egito eram concedidas pelas agências de inteligência e de segurança. Ou seja, as minorias cristãs, os católicos, eram investigados pelas autoridades egípcias para poder manter uma igreja no país, para manter uma diocese funcionando, para manter serviços comunitários, serviços sociais. Era totalmente investigado pela agência de inteligência egípcia. Agora não. Agora é de responsabilidade dos governadores das províncias. Inclusive, informou aqui a agência Asia News, que é uma agência católica. Lembrando que o Egito e todo o norte da África já foi cristão. Já foi. Até a invasão Moura, que também chegou a invadir e dominar a Península Ibérica por um bom tempo, criando-se vários califados. Essa legalização, esta pequena legalização, é um passo, um pequenino passo de reparação do que foi tomado dos cristãos, do que foi tomado dos católicos. O que foi tomado das minorias cristãs é 0,0001%, mas já é alguma coisa, já é alguma coisa. Somente pelo fato de haver um respiro, haver um pouco de liberdade de culto, já é alguma coisa. Em outros países, esta liberdade de culto, todos nós sabemos que ela está sendo massacrada drasticamente. Vale nós olharmos o que aconteceu com a liberdade de culto dos cristãos no Iraque, na Síria, na Líbia. Na Síria, tentaram abafar as comunidades cristãs. Por muito tempo, os grupos terroristas caçavam os cristãos. Ainda caçam em muitos locais a Síria, mas no meio de todo aquele problema, as comunidades, em muitos locais, também foram renascendo. Em Palmyra, na Síria, uma região que tem muitas comunidades cristãs, também foi renascendo. Na região de Damasco, também toda aquela região. no Iraque, na divisa do Iraque com outros países, também você sempre teve uma extensão de comunidades cristãs. Então, o que você tem que fazer, gente? É a questão do seguinte, de nós divulgarmos aqui a perseguição que os cristãos vêm recebendo nesses locais, mediante a tudo que está acontecendo. O Egito chegou a perseguir por muito tempo os cristãos. Por muito tempo, os cristãos foram sendo perseguidos no Egito. Inclusive, dentro da própria revolução que houve por lá. Você teve uma região que aconteceu muitas perseguições, inclusive no próprio Caio. É o mesmo tipo de perseguição que aconteceu, por exemplo, em Alepo. Em Alepo, que era uma região pujante de comunidades cristãs. Viam comunidades que estavam em Alepo há mais de mil e oitocentos anos, gente. Tinha comunidades e com quase dois mil anos, já desde a época das missões de São Paulo. Enfim, diferentemente de que alguns mal informados por aí falam, ou alguns idiotas também acham, temos sim minorias cristãs nos países árabes. Tem muito bobalhão por aí, Neocom, Protex, que acha que as minorias cristãs nos países árabes elas não existem. ou que deveriam ser abandonadas à própria sorte, jogadas aí sem nenhuma ajuda do próprio Vaticano, sem nenhuma ajuda das pessoas, os católicos aqui no Ocidente, mandando mantimentos, ajudando e tal. Para essa gente jamais deveriam existir as minorias cristãs. deveriam ser jogadas à própria sorte. Sendo que essas minorias, essas comunidades vivem nesses países há pelo menos dois mil anos, desde o início da cristandade. Você pegar as cartas de São Paulo, gente, São Paulo andou em muitos locais, no Oriente Médio, no Norte da África. Aquele Norte da África foi por muito tempo cristão até a invasão Moura. Sempre tivemos comunidades cristãs naquela região onde é o Egito, a Líbia, enfim, sempre tivemos liberdade por lá, até a ocupação que aconteceu. As minorias católicas, minorias cristãs, elas necessitam ser protegidas naquela região. Elas não podem ser jogadas à própria sorte. Por quê? Porque sempre vamos ter grupos de ação terroristas financiados, claro, pela própria Arábia Saudita, aqueles wanabitas, que querem a destruição das minorias cristãs e querem instalar uma espécie de braço terrorista, como nós já assistimos com o Estado Islâmico, com a Al-Qaeda, Boko Haram, querem instalar uma espécie de ordem local para destruir e acabar com os cristãos, acabar com a cultura cristã naquele local. O objetivo do Estado Islâmico, o início de todo o objetivo que aconteceu entre o Iraque e a Síria, era para sufocar as minorias cristãs, era para destruir as minorias cristãs. E eles mataram muita gente, decapitaram muita gente, financiados por esse pessoal aí, desse consórcio, que visa destruir toda a cristandade, inclusive no Oriente Médio. Arábia Saudita, horas, um país que não tolera, uma igreja que não tolera nada, por muito tempo sufocou os cristãos e trabalha para sufocar em todos os países onde se tem liberdade dos cristãos. Aquele príncipe lá da Arábia Saudita, aquele sujeito que, inclusive, foi incriminado por matar um jornalista na Embaixada da Arábia Saudita na Turquia. você vê como o cara é bem, entre aspas, gente boa. Então, é um pequeno respiro para os cristãos no Egito, gente. É um pequeno respiro para os cristãos no Egito. Tem muita coisa a fazer? Tem muita coisa a fazer, sim. Tem muitos locais que não temos liberdade de culto? Não temos. Na Turquia, por exemplo, há quanto tempo não se autoriza uma construção de uma igreja? Há quanto tempo? Vale lembrar do problema que nós tivemos entre os turcos otomanos quando eles partiram para cima dos armênios. O genocídio armênio também. O mundo deveria cobrar disso, mas o mundo moderno é anticatólico. Para eles, não interessa nada, não interessa nada, não vale lembrar o que aconteceu. Vale a pena falar que a igreja católica isso, que a igreja católica aquilo, vale mentir contra a igreja. E os bocas moles por aí, os bobalhões, infelizmente são muitos, ficam falando desinformações sobre as minorias cristãs dos países árabes. muito protex, muito neocom também. Daí, é claro, mistura um pouco de tudo, de gente desinformada realmente, gente que pode até se ficar sabendo da verdade concordar e mudar a posição, como eu já vi muita gente que mudou a posição, deixando de ser neocom, como tem gente que é bastante sórdida, que mesmo sabendo da verdade não vai mudar. Não vai mudar por quê? Porque tem a mente bastante canalha. É isso que acontece aqui. É um breve comentário aqui para vocês verem o que anda acontecendo. As pessoas deveriam ficar ligadas no que está acontecendo na Síria, no Oriente Médio, como aquele povo está sofrendo, principalmente agora com essa crise com essa peste do coronavírus. Aqui no Brasil também temos a peste da estupidez. De pessoas estúpidas ignorando o que anda acontecendo com os cristãos nos locais do mundo. A perseguição contra os católicos, nem um há. Nem um há. O que anda acontecendo, inclusive, aqui no Brasil, gente, com perseguição a igrejas, com destruição a paróquias católicas. É o a peste da estupidez. Infelizmente, também estamos sofrendo com isso, com a peste da ignorância, da estupidez. Mas, para a peste da estupidez e da ignorância, tem um remédio pronto, que chama-se verdade, estudo, dedicação, sabedoria, lucidez. Tem isso daí. Basta as pessoas procurarem e não serem canalhas, não serem trapaceiras. Deixa seu like, se inscreve no canal, se você não faz parte ainda do Observatório Católico, se inscreve aqui, siga-me no Twitter arroba Ribeiro Católico, no Instagram arroba Observatório Católico. Viva Cristo Rei Ressuscitado! Muito obrigado aqui, obrigado pela ajuda de estarem compartilhando nossos vídeos, estamos chegando a 2 milhões de visualizações aqui, eu conto com a sua ajuda, tá bom? Um abraço a todos, salve Maria Imaculada, Viva Cristo Rei! Que Deus abençoe você e a sua família nesta Páscoa maravilhosa. Um abraço!